Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E você que chegou agora ainda não sabe, nesse canal tem vídeo novo todo dia e 7 horas da noite, então se você não é inscrito, se inscreve no canal, já clica no gostei, antes mesmo de começar o vídeo que me ajuda muito. Bom pessoal, não sei se vocês estão vendo, mas olha só, eu tô até com cara de sono, porque ainda é muito cedo, deve ser umas 8 e pouco da manhã mais ou menos. E hoje eu resolvi fazer uma coisa que vocês não devem fazer, pessoal. Hoje eu vou trollar o Gabriel. Atrapalhando ele na escola amanhã toda, gente. Atrapalhando ele na escola? Não, atrapalhando a alma online dele. Vou subir, vou limpar o quarto, vou mexer nas coisas. Olha, ele vai ficar muito bravo comigo, gente. Então se você já quer ver a reação dele, clica muito no gostei e não façam isso, gente. Gente, por favor, não façam isso em casa. Então bora lá que eu já vou começar a incomodar ele lá em cima. Ele pode beber, não? Beber, beber, beber. Só vou dar uma limpadinha, tá? Ué? Por quê? Só vou dar uma limpadinha enquanto você está bebida. Não, não. Sai. Então deixa eu dar uma limpadinha. Você tá... Depois você limpa, deixa eu ter óbvio mesmo. Deixa eu limpar agora. Pathy, depois você limpa. Deixa eu limpar. Pathy. É sério, velho. Eu tô aqui com a dança. Depois você limpa, velho. Mas por quê, ó? Pathy, depois você limpa. Tá, cara. Tá bom. Pathy. Você tá de cueca? Não sei. O que que tem? Ué, mas como é que você tá estudando de cueca? Ué? Depois eu vou te ver? Vou ver o meu rosto, não vou ver o meu rosto. Pathy, sai, cara. Eu só vou dar uma limpadinha. Pathy, deixa eu ter aula. Depois você limpa. Depois eu limpo pra você. Só deixa eu ter aula. Tá bom. Gente, vocês viram? Eu fui lá pra limpar e ele já nem deixou eu marrer o chão. Porque assim, tipo, ele ia atrapalhar muito. Agora eu tenho que pensar o que que eu vou fazer pra atrapalhar ele vermelho. Bom, gente. O meu bebê é sempre branco isso aqui. Eu nem sei mexer nesse negócio direito. Mas eu vou atrapalhar ele agora. Eu vou limpar o meu rosto, né? Pathy, deixa eu ali. Pathy, deixa eu ter minha aula. Depois eu sei. Nossa, é muito legal que eu vou isso. Como é que carrega isso? Não vou atingir, né? É aqui, Eric. Não. Não fala, não fala. Eu tô preocupada. Aí eu vou mal nas aulas, não sabe por que daí, né? O que que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô brincando com você. Arrasta. Pronto. Tem que segurar embaixo. Tô segurando. Ih. É. Eu acho. Nossa, você só porque eu queria brincar, velho. Pathy. Tô brincando comigo, Biel? Pathy, eu tô na aula, Pathy. Ai. Mas por que você tá em aula com o curso mágico? Porque eu deixo aqui, só não tô mexendo. Hum. Olha. Olha, olha aqui, velho. Não tem mais a minha vida, velho, viu? Tá quebrado. Oi, 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 oi. Não dá não. Ele funciona. Não, deixa eu abrir. Não, deixa. Deixa, não tem problema. Daí. Não tem problema. Pera, deixa eu fazer uma vez, então. Não, não. Tô treinando. Eu vou virar a maior yo-yozista do mundo. Eu sei que você tá fazendo aquele vídeo de me atrapalhar na aula. Então, você brinca. Como é que brinca disso? Assim. Desculpa. Ai, oi, oi, oi. Desculpa. 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 Acabou a aula. Acabou a aula? Acabou. Dá um close ali pro pessoal, então. Sabe a pena. Acabou pelo menos, mas daqui a 20 minutos tem mais. Ah, tá. Tá bom, meu irmãozinho, eu vou parar. Eu tava só brincando com você, tá? Tá bom. Bom, gente, como vocês já viram, o Gabriel já... Aqui não adianta, a casa de youtuber é assim, pessoal. As pessoas já sabem o que tá acontecendo, já vem o Eric que tá gravando, claro. Ele já se tocou na hora o que que era o vídeo. Mas eu não vou parar e incomodar ele. Eu vou atrapalhar ele mais um pouco, mesmo ele sabendo. Ele tem mais um pouquinho aqui, ó. Esse aqui é o meu trabalho. Caraca, velho. Eu vou bater isso aqui porque vai... Não vai dar muito. Não! Não! Sai, água. Paty, Paty, meu computador, Paty. Paty, Paty, ele é água. Paty, você vai queimar meu teclado. Paty, você vai queimar meu teclado, você vai pagar um lobo. Paty, você vai... Paty, você vai queimar meu teclado. Deixa eu ver. Aqui, água queimar meu teclado, Paty. Meu fone, velho. Eu tô enxugada. Sai, sai, sai. Não, velho. Gente, agora eu tô pensando em fazer um barulhão. Eu acho que eu vou pegar o aspirador de pó. A gente não tem um aspirador de pó muito grande. Eu vou pegar o aspirador de pó e vou lá fazer barulho. Vou começar a fazer muito barulho. Eu vou começar a aspirar o tapete dele. Só pra ver o que que ele vai fazer. O que é isso, mãe? O que é? E você também. Vocês estão atrapalhando o que é nada. É, oi, oi. Ah, oi, oi. Não tem vergonha na cara, não. Mas vocês também estão atrapalhando o que é a dor, então. Mas é uma brincadeira. Mas atrapalha ainda, amor. Vamos pegar o aspirador. Eu vou pegar uma cinta pra te chutar. Ixi, maia. Mas eu vou pegar rapidinho o aspirador. Bom, gente, como vocês viram, a missão foi abortada, né? Eu ia pegar o aspirador de pó e a minha mãe não deixou. Então eu vou pensar em outra coisa. Eu acho que eu vou pegar, sei lá, um creme. Eu vou passar na minha mão e vou esfegar na cara dele. Quem sabe? Não, sei lá, uma tinta guache. Alguma coisa eu vou pegar. Vamos descer ali embaixo. Chega, Patrícia. Já falei. Chega. Para de trabalhar eu não. Mas menino. Patrícia, chega com esse vídeo. Chega. Isso não é brincadeira. Isso é minha aula. Não vai poder abaixo daí. Bom, gente, como vocês viram, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu tentei. Eu ia começar a fazer as mais pesadas agora. Não rolou, gente. Realmente, como eu falei pra vocês, isso não é certo. Eu tentei fazer uma brincadeira. Falar que é rápida, né? Eu ia ficar a inteira também, fermentando ele. Mas minha mãe já não gostou, já não deixou. E ela tá certa, né? Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clicar muito no gostei. Se você quiser ver a parte 2, eu tô fazendo coisas piadas. Clica muito no gostei, que me ajuda. Ajuda também o que vocês estão gostando. Coloca nos comentários os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau.